Olá, vamos para a fofoca dos famosos. Ator Tom Veiga, intérprete de Louro José, do Mais Você, morre no Rio. Foi encontrado morto em seu apartamento na Barra da Tijuca, o ator Tom Veiga, de 43 anos, intérprete do Louro José, no programa Mais Você, da TV Globo. Personagem super popular da TV, Tom era companheiro de Ana Maria Braga na Rede Globo há pelo menos 20 anos. Antes disso, trabalhou com ela também na Rede Record TV, por muito tempo manteve sua identidade escondida. Bem-humorado, o papagaio já teve sua história contada no programa, quando comemorou 18 anos de vida. O Louro José ganhou um arquivo confidencial só seu, e nas redes sociais, Ana Maria Braga disse o seguinte, Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho, Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre. Com humor único e talentoso demais, a fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa, e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração. É isso aí então, né? Mais uma perda no mundo dos famosos. Por hoje é isso, até mais!